Aprenda português com ou não! Você quer comer ovo, um ovo bem gostoso Sim, sim, eu quero comer ovo Com pão e queijo Pimenta, manteiga e uma pitada de sal Você quer comer pizza, uma saborosa pizza Sim, sim, eu quero comer pizza Com adentonas e queijo ralado Orégano, manjericão, eu quero um pedaço Você quer comer bolo, um delicioso bolo Sim, sim, vamos preparar um bolo Com cobertura e châteli Chocolate, cereja, quero tudo pra mim Aprenda português com ou não Om nom, om nom, sim, ô Nelly Comendo doces, sim, ô Nelly Não é saudável, tá bom, ô Nelly Como uma maçã, faz bem pra saúde Om nom, om nom, sim, ô Nelly Batatas fritas, sim, ô Nelly Não é saudável, tá bom, ô Nelly Como uma banana, faz bem pra saúde Om nom, om nom, sim, ô Nelly Comendo doces, sim, ô Nelly Não é saudável, tá bom, ô Nelly Coma o morango, faz bem pra saúde Azul Amarelo Verde Aprenda as cores com ou não Que cor é o limão Que cor é o limão Amarelo, amarelo O limão é amarelo Como uma estrela Ou como o sol E o girassol Isso é tão bom Que cor é o morango Que cor é o morango Vermelho, vermelho O morango é vermelho Como uma maçã E qual é o carro Você está bonito Isso é divertido Que cor é o metilo Que cor é o metilo Azul, azul O metilo é azul Como a bola Igual a nuvem Isso é o máximo Então cante alto Que cor é o pirulito Que cor é o pirulito Rosa, rosa O pirulito é rosa Como doce Igual ao sorvete Que legal Que sensacional Que cor é o brócolis Que cor é o brócolis Verde, verde O brócolis é verde Como a folha Igual as árvores Espinafre, pepino Alface e ervilha Ah, o ou não também Ah, o ou não também O que é o brócolis 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 Preto Amarelo Verde Carro Táxi Carro de polícia Caminhão Estrela Estrela Triângulo 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 Círculo 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 Quadrado Tchau!